O que é o Dora Eman? É um jogo mais pra galera menor idade, né? Mas tudo bem. Bom, como esse cenário aqui é muito estranho, eu vou voltar pra dentro da minha caixa. Tá aí o lançamento um tanto quanto estranho. O visual impressiona, né? Pois é, é um game que foi lançado no Japão. Um game de adventure. E se chama Dora Eman. A estrela do jogo é esse gatinho aí, com pinta de japonês. Os games de aventura começam a pintar com maior frequência pro Nintendo 64. E com o padrão 3D bem definido. Esse jogo lembra Mario 64 e chega para a garotada mais nova. O game é totalmente em 3D com gráficos excelentes, mas as músicas são um pouco chatas. Os efeitos sonoros ficaram bem ruinzinhos também. A jogabilidade detona, é ótimo, pois os personagens são comandados através do 3D Stick. Durante o game, você pode escolher vários personagens para jogar. Os ângulos de visão são variados, como o Mario 64. E você pode atirar ou pular em cima dos inimigos para acabar com eles. Abrindo os baús, você encontra itens escondidos, que ajudarão você em sua caminhada. O game tem sua parte de raciocínio, onde rolam conversas entre os personagens. E sua parte de ação, em que você tem que botar para quebrar. Essa é uma baita explosão para um jogo para a galera mais miúda, hein?